E aí galera, beleza? Pablo trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera com Minecraft, mano, quanto tempo em Minecraft não aparece aqui no canal Eu tive aí dois vídeos mostrando minha cidade, que essas aqui você já conhece Porém, eu dei várias modificadas nela, como eu coloquei prédios novos, ruas novas, detalhei algumas outras coisas E mano, hoje eu quero mostrar algumas coisas que eu construí aqui no Minecraft, que são referências ao GTA V São coisas que tem no jogo e eu construí aqui, mas pra poder só dar uma referência, porque não fica perfeito Mas se gostar do vídeo, já sabe, vai deixando aí o seu like e se inscrevendo no canal Pra não perder nenhum dos vídeos, ativa aí o sininho também pra você ficar ligado quando vai sair vídeo novo Beleza? Sai vídeo novo aí a semana inteira praticamente, eu trago muitos e muitos vídeos Então, bora lá! Então mano, pra começar, eu quero mostrar aqui a montanha de Vinewood, mano Aquela montanha que tem lá no GTA V, escrito Vinewood, que é uma referência àquela montanha de Hollywood, né mano? Claro que tem uma anteninha ali que eu ainda não fiz, porque a montanha ainda está em acabamento, cara Ela está em acabamento, já tem um tempão já que eu não termino ela, tem um buraco aqui Mas, pro lado de cá, ela está decentemente completa, mano Olha aqui, tá muito da hora isso aqui, né mano Olha aí, tem até as escadinhas ali do lado, pra poder subir como lá no jogo é E aqui tem umas luminárias aqui, pra quando fica de noite, fica iluminando de baixo pra cima Tá ligado? Já aqui, não muito longe da montanha lá, eu fiz uma junção, mano Uma junção dos prédios aqui do GTA V, né Por exemplo, tem o principalzão aí, né Que é o Maze Bank Um dos prédios mais lindos que eu já vi na franquia GTA E tem esse prédio aqui também, né Que é um apartamento do GTA Online Que vocês devem estar reconhecendo aí Que tem essas arvorezinhas do lado Tem aqui o Plaza, né mano Eu tentei fazer o Plaza Eu não sei se está perfeitamente, né Eu acho que tem janelas nele Eu não terminei também Eu deixei assim meio completo, mas é o Plaza Aqui eu tentei fazer o prédio da IEA E aqui o prédio da FIB, mano Eu não sei se vocês vão concordar comigo se está bom ou não Mas eu achei da hora Não está perfeito, né mano Eu fiz isso aqui sem olhar de nada, galera Eu juro pra vocês que todos esses prédios que estão aqui Eu fiz sem olhar de nada Fiz a minha cabeça Sei que eu tentei fazer o Richard Majestic Mas saiu esse grande cocô aí, né mano Eu não curti muito esse prédio não Mas ele ficou bem detalhista aqui na minha cidade Ficou bem chamativo Por isso que eu não destruí ele e está aí até hoje, né mano Mas achei da hora Aí tem aqui as partes de baixo, né mano Que eu achei uma das partes mais incríveis do prédio, mano Olha só Aí tem aqui a escadinha que sobe O Maze Bank Aí fica aqui, né Pela ordem, né mano Ficou muito decorativo, né Eu achei muito da hora isso daqui E detalhei bastante, né mano Bom, e pra continuar Uma das minhas obras recentes Já agora dessa semana Eu construí aqui O Pacific Standard, cara Esse Pacific aqui eu tive que olhar Porque ele é difícil pra caralho, né Mas eu tinha começado pela rua, né Eu queria fazer a calçada da fama Mas eu fiquei com medo de não conseguir fazer algumas coisas Eu tentei fazer aqui o teatro chinês Eu coloquei ali Essas... Esses bagulhos aqui de mato Que eu não sei como é que chama Mas eles começaram a crescer Depois eu vou destruir de novo, né Mas eu não terminei de fazer o teatro chinês, né Eu só fiz a frente dele Não tá terminado ainda, né Não finalizei E nem o Pacific Standard O Pacific eu só fiz O prédio mesmo, né Mas o interior dele ainda está Está, né Em continuamento Eu tenho que terminar ele Mas a parte de cima, né Embaixo já terminei tudo Só falta o interior mesmo, né Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu fiz aqui a porta Tentei fazer essa porta aqui Igual ia lá, né Ainda tá em acabamento, tá Mas eu achei muito da hora Tentei fazer essa porta Bom, pra continuar, né Não muito longe da calçada da fama ali Que eu tinha construído Eu fiz aquela avenida da praia, mano Sim, eu construí a praia E a própria avenida Que tem lá no GTA V Se você não tá ligado Tá aparecendo aí A própria avenida Com aquele túnel, né Que tem lá no jogo, né Que você passa por dentro dele Muito chique Que você faz até um dos últimos golpes Do GTA V E eu fiz aí A praia, mano Na praia foi uma das Foi a primeira coisa Que eu construí nessa cidade Pra ser sincero Foi a primeira coisa Porque eu construí ela Na minha outra cidade Que eu também tenho um vídeo Mostrando aí Eu fiz ela na minha outra cidade Porém, ela ficou muito ruim, né Eu falei, mano Eu vou ter que construir de novo Isso aqui Porém, em outro mapa E eu construí aí A minha praia Tá cheia de água, né Que vocês tão vendo aí Eu coloquei muita água Pra ficar igual no jogo, né E também na vida real E olha aí, mano Ficou incrível A minha Essa aqui é uma das obras Que eu mais tenho orgulho De ter construído aqui Nesse Minecraft, cara Muito foda mesmo Vou descer aqui Pra vocês verem Como fica o clima, né Igual se fosse mesmo No GTA V, cara Olha só que foda, mano Você tá lá bem andando Né, no GTA Tem algumas coisas Que estão, né Bem iguais mesmo No GTA V Mas tem outras coisas Que eu improvisei, né Que nem essas lojinhas Que eu improvisei Mas ficou bem criativo, né Mano Aqui tem a academia Eu não terminei ela Tem uns bagulho aqui Também no alto aqui Que eu tô ligado Eu não terminei Mas, mano Eu acho que foi muito incrível Essa cidade E agora vamos pra última obra Que também é uma das mais Fodas que eu construí Bora lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL